Deus fez promessas para mim e muitas delas já se cumprirão passe o tempo que passar mas tudo se cumprirá o tempo dele ele é o Deus do impossível do nada tudo pode fazer nele vou esperar sim vou esperar nas suas promessas vou vou prosseguir vou até o fim vou vou prosseguir vou até o fim não é a morte não é a prova não é a dor que vai fazer eu desistir não é a dor que vai fazer eu desistir firmado estou em suas promessas nas promessas que Deus fez pra mim me tirou do deserto me exaltou me exaltou no tempo certo mais uma vez vou 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 prosseguir vou até o fim vou 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 prosseguir vou até o fim não é a morte não é a prova não é a dor que vai fazer eu desistir não é a morte não é a prova não é a dor que vai fazer não é a dor que vai fazer eu desistir vou vou prosseguir vou até o fim vou até o fim vou 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 prosseguir vou até o fim não é a morte não é a prova não é a dor que vai fazer eu eu desisti não é a morte não é a prova não é a dor que vai fazer eu desisti não é a morte não é a prova não é a dor que vai fazer eu desisti de de suas promessas não é a dor que vai é a dor que vai fazer